Pix Parcelado e Buy Now Pay Later. Entenda agora por que comprar parcelado está se tornando um fenômeno mundial. Recentemente tem crescido muito a popularidade de novas formas de parcelamento. Aqui no Brasil isso já é comum, a gente tá acostumado, tem o parcelamento no cartão, tem o crediário. Mas o mundo está descobrindo que isso também existe, isso não era tão comum fora do Brasil. E aí a gente começou a ver não só um crescimento dessas novas modalidades digitais fora do mundo. Então assim, o mundo descobriu o parcelado já na versão digital. E o Brasil tá seguindo a tendência digitalizando suas versões físicas de parcelamento como o crediário. Então a gente tá vendo agora assim que cresceu bastante, isso é bom porque o consumidor tem mais opções, né? Mas tem uns números aí que chamam a atenção pra gente ver como isso é um fenômeno que é o momento, né? Está popular, então a gente pode ver que existe uma estimativa de que o BNPL, a gente já explicou aqui algumas vezes, vamos botar aqui o link, que é o Buy Now Pay Later, é o crediário. Ele vai ser responsável por 438 bi do mercado, ou 5,3% do mercado de e-commerce, do total das transações até 2025. Parece pouco, mas se você considerar que em 2021 ele era responsável por 2,9%, é um crescimento bastante representativo, sai de 2,9% pra 5,2% só em um ano. Ganhou, né? Bastante popularidade, principalmente porque os americanos, os canadenses, os europeus descobriram que parcelar era uma opção. Aqui no Brasil isso não é uma novidade, né? Exatamente. Mas não é porque não é uma novidade que não tem coisas novas acontecendo. O brasileiro já parcelava muito, já é uma coisa que tem histórico desde os anos 70. Começou lá com o crediário das Casas Bahia, mas desde então muitas formas de fazer isso. O próprio parcelamento no cartão de crédito não é tão comum lá fora e é muito comum aqui. Mas a gente tá passando por um momento de aumento das alternativas. Então era muito associado ao crediário físico e ao parcelamento no cartão de crédito. Agora a gente tá vendo o surgimento desse BNPL, que é a versão digital do crediário, pra compras em e-commerce e agora às vezes até em compras em lojas físicas, mas com a carteira digital. E o surgimento do Pix parcelado, né? Então o Pix surgiu primeiro com essa opção só ali de transferência, o pagamento ali no equivalente ao débito. Estão surgindo opções de parcelar no Pix. Então assim, se as pessoas estão procurando, ah, eu quero parcelar e eu não tenho cartão de crédito, e ah, o que que tá vendo o crediário? Essas novas opções do mercado estão surgindo. O Brasil é um pouco diferente do resto do mundo, mas o mundo todo tá discutindo novas formas de parcelar compra. É, e eu acho engraçado que assim, quando a gente olha pro fenômeno no mundo, né? O buy now, pay later, ele acaba sendo um pouco menos discutido no Brasil do que no resto do mundo. No mundo parece que inventaram a roda, né? Chega a ser engraçado ser brasileiro e ver como que o mundo discute o parcelamento. Pra eles é, meu Deus, descobrimos uma coisa revolucionária. E a gente tá assim, cara, o brasileiro faz isso há 50 anos. Mas estamos começando a discutir, né? A gente tem essa nossa criatividade, ah, pô, surgiu o Pix, já se fala em parcelar no Pix. E o brasileiro também tá começando a absorver de alguma forma o buy now pay later. Eu acho que a melhor forma de apresentar isso pras pessoas é a ideia de que é a digitalização do crediário. Eu acho que a forma mais fácil de explicar, até quando a gente fez, né, um PropagTalks aqui sobre o assunto, vai aparecer aqui o link pra vocês. Foi a forma mais simples de explicar. Antes você tinha lá o carnezinho, né, que você recebia, destacava. Você ter uma versão digital disso, acho que na medida que o brasileiro vai entendendo que buy now pay later nada mais é do que não é um produto revolucionário, é uma versão digital do crediário, eu acho que começa a entrar ali, né, né, o brasileiro tá sempre procurando uma nova forma de parcelar. Ele acaba descobrindo essa e ela acaba sendo bem aceita. Mas, de fato, é um fenômeno muito mais discutido no resto do mundo. Está sendo muito, saiu um relatório do FIS apontando, né, esse, agora, em março, né, um relatório novo sobre o mercado de buy now pay later em 2022. E, assim, mostrou esse crescimento, né, que eu falei de, pô, já vai representar 5,3% do e-commerce global. Mas trouxe os números, né, de... da América do Norte, da Europa. Então, na América do Norte é 3,8% das vendas de 2021. No ano anterior era 1,6%, então o CBI tá crescendo rápido. Na Europa já foi 8,1% das transações de e-commerce em valor. Então, assim, você vê que eles... e tem um motivo pra isso. Nem sempre é um motivo bom, né, quando você tem o motivo da América Latina parcelar há tanto tempo. Era por uma questão de suavização de consumo, de manutenção de poder de compra. A gente tinha todas as crises aqui. O parcelamento surge como opção pras pessoas poderem continuar consumindo. Gera um endividamento, todos os problemas que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas, agora que a América do Norte, principalmente foi uma coisa que a pandemia trouxe muito, né. Na América do Norte e na Europa, eu falei, caraca, temos uma crise aqui, o que a gente faz? Eles surgiram ali com esse produto que a gente já conhece há muito tempo. E agora esse produto tá crescendo, crescendo muito e crescendo rápido. E aí a gente pensa, ah, mas no Brasil não deve tá crescendo tanto, né, porque a gente já tem isso há muito tempo. Mas, na verdade, não. Na verdade, assim, acho que o crescimento que a gente vê primeiro está começando a ser uma opção no e-commerce, né. Ele está começando a ser ofertado pelos lojistas de e-commerce. Essa opção de você fazer, né, o buy now, pay later, o crediário digital. De você chegar lá, escolher o estabelecimento, olha, eu quero pagar. Aí, pra isso poder acontecer, a loja tem que ter parceria, né, com um provedor de buy now, pay later. Ele vai lá ver se a prova gera a versão digital do carneio e você paga parcelado. E a gente viu uma... teve um relatório de uma consultoria que encontrou que a aceitação desse tipo de meio de pagamento no e-commerce no Brasil aumentou. Então, assim, entre julho e dezembro de 2022, saiu de 15,3% dos lojistas que eles pesquisaram que aceitavam essa modalidade de pagamento pra 25,4%. É um aumento de mais de 10 pontos percentuais. É um aumento bem significativo no período de 6 meses. Eles refizeram a pesquisa em 2023 e aumentou de 25,4% pra 27,1%. Então, ainda tem ali um... não necessariamente um crescimento das pessoas escolhendo essa forma de pagamento. Até porque o cartão de crédito ainda reina absoluto no Brasil, né? 100% dos lojistas pesquisados aceitavam, o brasileiro já sabe usar, já tem usado de uma forma mais consciente no sentido de preferir, né? Que nem você falou, os parcelamentos sem juros. Reina absoluto. Mas antes, o buy now, pay later no Brasil não era nem uma opção de pagamento, né? As pessoas, assim, ainda tinham crediário físico, mas com esse nome e apresentado nesse formato, ofertado por fintech, não era. E agora os lojistas estão começando a aceitar. Possivelmente vai ter um aumento também de pessoas usando. O pix parcelado também tá crescendo. Então, assim, existem várias preocupações que se derivam disso. Principalmente quando o aumento desse uso de modalidade está associado a um período econômico difícil, né? Porque as pessoas estão usando, podem usar pra, né, coisas muito básicas. Mas, fato é que o mercado tá se ampliando em tipos de produto. E eu acho que isso a gente sempre fala bastante aqui, tende a ser uma coisa positiva, né? Você tá surgindo produtos novos, vindo de modelos de negócios novos, dar mais opção pra pessoa. Então, assim, uma pessoa que não tem cartão de crédito vai ter novas formas de fazer suas compras. Esse aumento do leque de opções que tá acontecendo no mundo, que tá acontecendo no Brasil também, acaba se apresentando como uma coisa positiva por si só. Óbvio que o contexto pode gerar alguns problemas, mas o aumento da diversidade de produtos chama atenção de forma positiva. E agora a gente vai ter que ver, né, pra onde isso vai no mundo do Brasil, né? Tem que acompanhar um pouquinho ainda. Tá bem no início ainda? Mas ainda assim, demanda prestar atenção, demanda acompanhar o que tá acontecendo. E a gente faz isso aqui. Então é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, clica agora.